Cara, há quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, essa pergunta eu tô preparado, velho. Você pesquisou, ligou pro pai? Desde 1993, cara. É um amigão meu, um irmão, o Felipe, tinha uma Brasília, azul calcinha e... Foi igual do meu pai. E era o que a gente tinha na época e foi muito útil, muito importante. Só boas lembranças do Brasilião. Esse motorzão... Você chegou em Brasília, na cidade, quando? Cara, nasci em Teresina, em Piripiri, lá no interior do Piauí e vim pra cá muito cedo, com seis meses de idade, então sou... Ah, é daqui, é daqui. Dupla nacionalidade, Piripiri e Brasília. Dentre todas as várias coisas que você já fez, eu acho que a que mais te dá visibilidade, dinheiro, são as festas. Sem dúvida, sem dúvida. Brasília é uma cidade, assim, anos 80... Você tá quantos anos? 41. Você viveu nos anos 80 aqui, né? Foi adolescente, no final dos anos 80 era adolescente ali, né? Influenciou muito a formação do caráter, da visão de mundo, né? Porque todo mundo que viveu em Brasília nessa época, a galera das bandas e tal, fala que as bandas surgiram porque Brasília não tinha porra nenhuma pra fazer. Verdade, verdade. Você não tinha tanto de coisa. Então, de repente, Brasília se torna um campo fértil pra festa, exatamente por isso também, né? Porque não tinha nada pra fazer. Sem dúvida, a minha... o começo de fazer festa foi justamente pra isso, porque as coisas que tinham pra fazer na época não me satisfaziam. Então, na época, era ficar rodando em volta do Gilberto Salomão ou ir pras boate com os Playboy, era o que tinha pra fazer. Então, eu falei, cara, eu vou criar uma festa que eu gosto de... que eu gostaria de frequentar. E foi assim que nasceram as festas. Qual foi a primeira? A primeira foi Quero Mais Que o Mar Pegue Fogo Pra Eu Comer Peixe Frito. É o nome da festa. Bom que é fácil. Vamos na festa? Já mostrou aí que a gente vinha com uma nova visão da coisa, né? E por incrível que pareça, deu muito certo. Depois eu fiz a versão número 2, que é a versão número 2, que já foi uma evolução grande, que eu já misturei isso em 95, cara. Eu já misturei teatro, quem apresentou era o Wilder e Pipo, dos melhores do mundo. Chamei o Pravda, chamei 3 DJs, chamei o Café com Bobagem, que era um programa de rádio. Então, assim, pra aquela época já era uma mistura muito grande. E depois fiz a 3, né? Depois passou a ser Peixe Frito 3. De festa pra show e pra festa com artista também foi uma evolução natural. Você acabou virando amigo de vários artistas, né? Acabou ficando próximo de vários artistas e tendo uma história pra contar pra caralho. Com vários artistas, treta. Artista querendo te pegar. Mais ou menos, mais ou menos. Sim, isso aqui é o mais bacana. Inclusive, uma das coisas mais legais que eu acho de ter vivido todo esse tempo aqui em Brasília e ter trabalhado com isso, foi que eu consegui conhecer meus grandes ídolos, grandes pessoas que eu admiro tanto como pessoa quanto como profissional. Então, assim, é... O Afonso Brasa, a galera dos melhores do mundo, o cara do Câmbio Negro, Raimundos, Mascavo, Wallace. Então, essas pessoas eu realmente curtia. Pra mim, são os grandes referências profissionais do Brasil, são esses caras. O Afonso do Dominó, cara, é muito gente boa, virou um amigo. O Alceu Valença, além de ser um grande ídolo pra mim, grande referência musical brasileira, também a gente já, eu e o Rodrigo Verde, a gente já viajou com ele, fizemos uma turnê com ele viajando a convite dele pra ver, passamos, tipo, uns quatro dias convivendo quase 24 horas com ele, fomos na casa dele. Pô, mas você tá segurando histórias. Você ainda há pouco me contou a história do Afonso, em São Paulo, que o Afonso te apresentou um cara que queria ser cantor. Foi, cara. Poxa. Aí sim. Pois é, o Roberto Justus, ele tava no auge lá daquele programa O Aprendiz, e ele queria virar cantor, né, ele gravou um disco e tal. E o Afonso Nigro foi o produtor desse disco. Afonso Nigro era o vocalista principal do Dominó. Do Dominó, a boy band dos anos 80. Galã. Super galã. E aí eu tava em São Paulo, liguei pro Afonso e falei, Afonso, vamos me encontrar, vamos almoçar e tal. Ele falou, cara, vem aqui que a gente tá fazendo o ensaio do Roberto Justus. Falei, beleza, vou lá, né. O cara tá chamando, essa é uma experiência interessante. Então eu cheguei e o Afonso me apresentou como um produtor de festa de Brasília. Então na hora o Roberto Justus já me viu como o primeiro contratante desse novo projeto dele. Então, velho, ele cantava olhando pra mim, cara. Ele cantava as músicas olhando pra mim. E no final de cada música ele vinha me perguntar, e aí, ficou bom? Fui bem? Legal? Você gostou desse tom aqui e tal? E eu tinha que concordar, né. Eu tinha que... Tá ótimo, tá meio Frank Sinatra. Ah, tava. Quem sou eu pra jogar? Não sou o Cris. Chegou a contratar ele, não? Não, infelizmente não deu certo. Antes da gente falar do Afonso Brasa, que eu sei que você ajudou ele, atuou com ele. Era o galã, né. Era o galã dos filmes dele, na verdade. Da questão de ajudar a cultura local, né. A gente fala assim, ah, o cara promove festa, então tá afim de ganhar dinheiro e tal. Mas a primeira temporada, o primeiro espetáculo dos melhores do mundo, que hoje, são globais, foi graças a você. É, eu fui o patrocinador master, né, o apresentador, né, da temporada sexo. Na verdade, eles estavam numa transição, eles estavam meio melhores do mundo, meio... Eles iam fazer, acho que, uma peça de teatro com os irmãos Guimarães. Isso aqui é de uma criança, Tormenta de uma, sei lá. E aí o Victor me ligou, me chamou pra patrocinar. Eu falei, cara, legal, tô dentro. E aí, muito perto da estreia, eles falaram, cara, mudou tudo, deu um problemão. A gente não vai fazer mais a peça pros caras. A gente vai criar uma peça nova aqui, do nada. E vai estrear daqui, semana que vem. Você continua? Eu falei, claro, tô dentro, tô dentro. E aí, assim, nasceu o sexo. Uma coisa totalmente improvisada. Que é um dos melhores espetáculos deles. E foi o que deu a maior projeção, né. Foi o primeiro grande sucesso nacional deles, né. Cara, e foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida, assim. Tipo, eu também tava começando a fazer festa, mas, cara, foi uma relação de custo-benefício espetacular. De tá envolvido com isso, de tá fazendo o que eu acredito, de tá investindo no que eu acredito, no que eu gosto, na cultura local. E acho que falta isso pra Brasília. Falta muito o amor, o amor, né, do brasiliense pela cidade, né. Os empresários tradicionais que a gente tem, que tem aqui em Brasília, a relação que eles têm com a cidade é péssima, né, cara. Eles querem instruir, devastar, roubar, né, cara. Os grandes empresários, né, não precisa nem citar nomes, todo mundo sabe. Então, é importante uma nova geração de empresários com uma mentalidade nova, com amor pela cidade, que invistam na cidade, né. Pra mim, os meios de comunicação de Brasília são péssimos, cara, são lixo. Eles só reproduzem, eles não têm o menor compromisso com a cidade. Eles reproduzem absolutamente tudo que vem de fora, principalmente do Rio de Janeiro, sacou? Se vê a Globo aqui, velho, ela tá aqui há não sei quantos anos, cara, ela não tem um programa local, velho. Sacou? De falar da cultura brasileira, só fala de morte lá naqueles jornal dela, sacou? Cara, qual é a relação que essa empresa tem com a cidade, cara? Nenhuma, velho. Ela tá aqui pra pegar, sacou? Ela não tá pra devolver, pra participar, não tá nada, cara. Ela não tem programa, a quantidade de artista bom que a gente tem aqui, historicamente, ao longo das décadas, dos anos, e não se tem um programa de cultura aqui, regular, cara, isso é um absurdo, velho. A falta de respeito, de compromisso com a cidade, absurda. Falando de cultura, claro, Afonso Brasa, pra quem não conhece, procura aí no YouTube, Afonso Brasa com dois ex, né? É, é. Afonso Brasa com dois ex, ele é um bombeiro, cineasta, o cara gravava tudo na mão, na cara e na coragem. De tão ruim era bom, né? Exatamente, exatamente. De tão ruim, porque assim, a imagem era uma bosta, a direção era ruim, a atuação era uma bosta, nada pessoal, mas era. Mas de tão ruim, era uma linguagem. Exatamente. Se tornou uma linguagem. E única, e genuína, porque ele não fazia o intencionalmente ruim. Quando ele ia filmar, cara, e quando ele concebia o filme, a história, ele queria fazer, ele achava que ele tava fazendo uma coisa hollywoodiana, cara. Então ele queria imprimir violência, chocar as pessoas com aquelas mortes, com tudo, mas tudo dava errado. E a percepção estética dele, de tudo, era diferente da gente, assim. Então ele sempre achava que tava fazendo uma coisa realmente top. E não dava, cara, e não era assim. Então, o ruim tava aqui, a autoimagem dele era aqui, mas ele tava aqui, né? Ele passava como um míssil pelo ruim, assim. Então ele extrapolava. Então ele era tão ruim, mas tão ruim que era bom. Tem uma crítica aqui, que sai no jornal, quando ele estreia em São Paulo, que a manchete é a estreia de um dos piores filmes da história. Aí ele fala, o eixo da morte pode ser considerado um dos piores filmes da história no Brasil e no mundo, sob qualquer tipo de análise. Olha isso, olha que, cara, que título, né? Então, por um lado, tinha essa coisa dele que era muito engraçada, tudo dava errado, mas ao mesmo tempo tinha o lado empreendedor dele, o lado da pessoa dele. E muito apaixonado, né, cara? Bom, o cara mais determinado que eu já conheci na vida, velho. Bom, o cara, ele estreava o filme com toda a dificuldade que ele tinha, as pessoas riam dele, riam do filme, loucamente. Cara, aquilo aí não abalava nada a ele. Ele falava, o próximo vai ser melhor. Nunca vi ele reclamando, nunca vi ele xingando, desanimado. Cara, ele estava determinado, ele tinha um sonho e ele ia atrás desse sonho. Você falou que o Celton Mello assistiu Afonso Brasa. Cara, ele assistiu o filme, ele ficou chocado, velho. Imediatamente ele já fez um documentário com o Brasa, passou no Canal Brasil. E ele começou a vir aqui, só sei que no próximo filme dele, o próximo filme dele já seria com o Celton Mello. E aí ele faleceu. É, infelizmente. Possivelmente seria eu e o Celton Mello disputando a mocinha. Mas como é que era ele no dia a dia, cara? Como é que era ele, porque ele dirigia, escrevia, dirigia, atuava, filmava e fazia tudo. Como é que era essa relação? Dele filmando? É, dele dirigindo, enfim. Cara, era muito engraçado. Por exemplo, um dia eu chamei o Rodrigo e o Luciano Verri para participar do filme, que era trash, né? Então, ele não era muito conhecido e eu achava muito engraçado, muito divertido. E eu ficava insistindo para os caras, vem, 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 até que eles vieram. Aí eu apresentei eles para o Brasa e o Brasa, a gente vai fazer uma cena aqui, vocês vão estar jogando baralho e vai chegar um cara e vai atirar. Aí os caras falaram, beleza, vamos fazer. Aí começaram a arrumar lá, aí o nego falou, aí o baralho, é o Brasa. Pois é, não tem baralho, né? É, muda, muda, muda. Era tipo isso. Direção de produção zero, né? Isso era o Brasa. Uma das suas festas mais conhecidas que é a festa dos anos 80, que você sempre traz um artista. Dedeck andou aqui e participou também. O engraçado, o interessante, cara, que a mesma reação que você teve com ele. É, ele já está um senhor de idade, né? Então, cara, mas super amoroso, super... Cara, e os trapalhões, eu tenho uma relação, assim, porque eu acho, além de eu gostar do humor, mas isso é subjetivo, né? Eu acho, ó, realmente, eles muito engraçados. Cara, tem o lado empreendedor deles, velho. Os caras fizeram não sei quantos mil filmes, cara. Os anos 60, os anos 60. Os anos 70, né, cara? Então, sem apoio de governo, sem cota, sem porra nenhuma, sacou? Os caras são empreendedores, mesmo. Ainda quando Didi e Dedé não eram Didi e Dedé, né? Eles eram uma dupla, que tinham outro nome e fizeram os filmes. Então, assim, os caras... Irmão, então... E acho que isso é interessante até para o processo imaginário das pessoas, né? Então, o que é normal? A criança hoje, sei lá, os super-heróis dela serem... Avengers. Avengers, Marvel. O Marvel, o Deus, mas isso é verdade, nunca tinha parado para pensar. E os meus, cara, eu me lembro que eu era criança, meu irmão, para mim era o Didi e o Dedé, velho, o Mucinho e o Zacariz, meu irmão. Os caras pirata, pirata, perseguição, voavam de tapete, né, cara? Os caras faziam tudo, velho. E até eles têm uma música que é super-heróis brasileiros, né? Que eles falam de super-heróis brasileiros. Então, isso... Eu admiro muito eles por conta disso, cara. E a reação que eu tive com o Dedé também. Foi o cara que eu chorei, velho, na festa. Como, porra, estou do lado do Dedé Santana na minha festa, velho. É uma realização de um sonho, velho. Sabe porra? Eu tive a mesma reação que você. Que é... Ele é foda. Ele é realmente foda. Meu velho, brigadaço, cara. Porra, brigadaço, velho. Valeu demais por ter participado aqui. Eu que agradeço, velho. Queria... Pra mim, eu estou nos anos 80, velho. Andando de Brasília, dentro da cidade que a gente vive, que a gente ama. Cara, e muito... Queria te parabenizar pelo programa, velho. Assim como o Nicolas Ber, né? Falou que ele é importante. Brasília precisa dele, cara. Acho que Brasília precisa de pessoas como você, velho. Que gostam da cidade, que se apaixonam, que se emocionam pela cidade, que lutam pela cidade. Que faz um programa completamente diferente, completamente inusitado. Falando bem da cidade, andando numa Brasília, dentro da Brasília. Você fechou o ciclo, velho. Parabéns. Valeu demais, velho. Conceito!